Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações, por isso, o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim, Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é o mais importante, o ouro ou o templo que certifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é a mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, comam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro, estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados.